Pimp My Ride foi um programa de televisão produzido pela MTV americana e que consistia em restaurar automóveis em péssimas condições, bem como modificá-los com os mais diversos adereços e tecnologias. Lhe parece familiar né? Pois é, o quadro Lata Velha do antigo Caldeirão do Hulk era baseado nesse programa da MTV americana. Mas o que poucos sabem é que existiu a versão brasileira oficial desse programa da MTV aqui na MTV Brasil, na extinta MTV Brasil. Se você não conhecia vai conhecer agora. Olá amigos do canal PL, aqui a nostalgia, as histórias, as literaturas estão garantidas, por isso fique até o final e se não for inscrito se inscreva porque você vai ficar por dentro desse mundo maravilhoso, fantástico de nostalgias. A MTV Brasil entrou no ar em 1990 sob o comando da editora Abril e permaneceu no ar até 2013 na TV aberta. E foi justamente nesse canal que a versão americana do programa Pimp My Ride desembarcou por aqui em 2007. O programa apresentado pelo cantor Jim London tinha o nome de Pimp My Ride Brasil e durou apenas um ano no ar. Seu objetivo era basicamente o mesmo do Lata Velha de Luciano Huck. Pessoas se inscreviam para participar do programa, na esperança que seu carro velho e caindo aos pedaços fosse selecionado para ser pimpado, como dizia o apresentador. Alain, Alain Pierre, meu bom amigo. Seu carro deve estar escondido atrás desse monte de entulho porque isso certamente não é um carro, né? Claro que é um carro, eu gosto muito dele. Você tem que aumentar a sua autoestima, meu amigo, você pode gostar de coisas mais legais. Jim, me pimpa o meu carro. Tu acha que você vai me comprar com esse tipo de mensagem barata? Seguro, responsável, um exemplo para a sociedade. Mas agora tu é meio marinheiro, né? Então deve ficar amarrando as paradas, né? Não cai, né, meu? Aí vai perdendo as peças. Que não tá amarrado, vai cair. Deixa eu tentar entender. No retrovisor. O que que é isso, meu amigo? Tem uma série de utilidades. Pode ser usado como retrovisor, que geralmente é. Aham. Caríssimo, Alain, me parece ser um cara maneiro. O problema é que eu tenho muito medo em levar esse veículo sem farol, sem vidro, sem sete, sem limpador, daqui até a oficina. E por isso eu não vou me arriscar por você. Acauã, seu vagabundo, leve seu carro mundo ali pra frente. Já nas mãos da equipe, o carro selecionado passava por transformações, de modo a adequar o máximo possível o veículo para o uso do dono. Era a versão do programa original americano, que provavelmente só foi feita por aqui, devido ao grande sucesso do Lota Velha, que havia entrado no ar há pouco tempo e era uma inspiração no Pimp My Ride. PMTV! Pimpa meu carro, pimpa meu carro! Pelo amor de Deus! Pimpa da porra! Ei, motherfuckers, eu sou o Jimmy e esse é o Pimp My Ride Brasil. E hoje, hoje é o dia de pimpar uma gorducha. Eu estou falando de escolher uma Kombi. Só tá rolando um erro. Não tem nada na Kombi, brother. Dezé. De que ano que é a Kombosa, velho? 69. 1869, você quer dizer, né? Tá falando que tá na família, só se vê a família imperial nela, de Portugal pra cá, né, brother? Você quer dizer que tu é mecânico de preparação? Isso. Tu não tem vergonha na cara, não, meu amigo? O santo de casa não faz milagre? É, meio assim, é. Porque tu fica lá deixando os carros alucinantes e o teu que é bom? O meu é sim, né? É isso. Concordar comigo que você é autossuficiente. Se tu é preparador de carro, você pega esse carro e prepara sozinho. Você não precisa da minha ajuda pra isso, não é? Concorda comigo, né? Assim que eu gosto, quem que ela consente. Rapaziada! Eu quero cinema de um lado e skate do outro. Queijo, meu brother. É uma Kombi alucinante. Não é? Franco, meu irmão. É um carrão erado. Irado. Só que eu devo dizer que eu tenho vontades. E quem escolhe aqui sou eu. E você vai me desculpar, meu amigo, mas eu quero ver uma Kombi Cinema rodando por aí. Fica pra próxima. E vocês se dão bem. Esse é o Passateira 77. Oi, eu sou a Didi. Oi, eu sou a Mini. Essa aqui é a nossa Brasília 76. Essa aqui é a minha Variante 2, anos 78. Esse aqui é o Laranjão, meu Fuscão e eu amo ele de paixão. Esse aqui é o Bolovomóvel, meu Fusco 82. Eu gostaria muito que vocês dessem uma ripa nele, meu. Pô, MTV! Pimpa nosso carro! Pimpa meu carro! Vai lá, Jimmy! Pimpa meu carro! Meus amigos, no auge dos anos 2000, a alta fama dos filmes da saga Velozes e Furiosos e com a grande tendência do túnel também naquela época, não poderíamos esperar algo muito diferente nos resultados finais das reformas. Pô, sabe como é um lixo, mano? É cheio de malandro desagradável a Dandakov. Ponto final, bando de vagabundo, eu quero todo mundo fora daqui! Essa é a combosa! E aí, quem comprou um pastel? Eu quero um de queijo, um de palmito e um de carne. É? É. E aí, meu amigo Franco, tá bicolor do jeitinho que você queria? Do jeitinho, velho. Do jeitinho, do jeitinho. Vamos dar uma olhada lá dentro, que acho que você vai gostar. Por favor, meu amigo Franco, fique à vontade na sua combosa. Meu amigo Carlão, por favor, acione as luzes de sinalização. Belo ambiente, hein? Tá me lembrando muito um cinema. Cinema, com certeza. Mas pra ser um cinema, tá faltando alguma coisa, né, meu amigo? O filme, o telão, o telão. Então você aperta aquele botãozinho do seu lado aí, por favor. Agora eu tô me sentindo confortável, hein? Filme, por favor. Eu tenho ali um frigobar na sua combi e eu esqueci alguma coisa. Você se importa de pegar ali, por gentileza? Pois é, meu amigo. Você me empresta o controle do seu novíssimo Xbox 360? Para a gente bater aqui uma partidinha. Gente, é muito linda. Nossa, muito legal. Olha aí. Gente, que bonzinho. Nossa, muito legal. Não, eu vi o lonzinho. Então, já que a gente vai estar na estrada de noite, Olha que bonzinho. Aqui, eu acho que vocês vão poder ver a lua um pouquinho mais de perto. A obsessão por imprimir a personalidade do dono, seja ela qual fosse, no carro, muitas vezes resultava em carros feios, como já abordei aqui nos casos do programa Lata Velha. Mas levando em conta todo esse contexto da época, na minha opinião, os carros não ficavam tão grotescos como em alguns casos específicos do Lata Velha. Teve até um logos, sim. O Pimp My Ride Brasil também reformou um logos, que não ficou lindo. Mas temos que admitir que não ficou tão bizarro quanto o logos reformado pelo Lata Velha. Mas eu quero que esse carro fique no estilo metal. Os raios estourando. E essa tatu aqui, ó. Eu quero ela aqui, ó. Em cima do capô do meu carro. É, o pai do cara parece que não curtiu muito a destruída de leve que eu dei na caranga. Mas fica tranquilo, meu amigo. Nossos especialistas vão dar um jeito nesse poçante. Flávio tem muito bom gosto. Gosta de heavy, black metal. Não sabe dirigir muito bem. Só que ele me pediu um monte de parada high-tech. Doutor Carlão, o que você vai botar de high-tech nesse carro, Bralha? Vamos colocar pra ele, então, um DVD conjugado com GPS. A gente vai reestilizar esse painel. Arrancando esse rádio original. Trocar esse volante aqui, essa manopla. E, Fabião, e ali no porta-malas, o que vai entrar, Bralha? Vai entrar dois sub nervosos de 12. É mesmo? Porque o som é pesado, Bralha. E aí, meu? Ô, Doug, o cara é black metal. E aí, o que você preparou pro cara? Ah, meu, eu tava pensando uma coisa preto fosco pra fechar tudo, né? Então, a gente vai lançar uns raios na lateral. Um negócio meio estiloso mesmo, bem... Tô ligado. E no final, o pentagrama no capô. O pentagrama aqui, ó. Capô. Hum, isso vai ficar irado. Esquecer de quem foi o pior. Todo mundo vocês vão ver que o mal vai renascer e não vai sobrar nenhum. Eu vou dinamitar, explodir é um por um. Quando eu acabar, ninguém vai me chamar de... Revelem o logos do meu amigo Flávio. É, meu irmão, é tudo o que tu queria? Então, balcão de cores, estilo jaqueta. O tetão solar pra tu ver a noite estrelada, certo? Aí eu botei aqui, de levinho, aqui, um sonzinho pra você. E eu não sei se você reparou, ali atrás, no brinquedo que você ganhou atrás. Nossa, velho! Se ligou que tem um DVD aqui, cara. Olha só, olha só. Muito louco, velho. Olha só. Nesse um ano de programa, apenas alguns carros foram reformados. Não tivemos uma grande quantidade de veículos. Isso se deve ao fato de que uma reforma dessas não era barata já naquele tempo. E numa emissora pequena, não possuía tantos recursos como lá no caldeirão. Então, por essa razão, o programa acabou durando apenas um ano no ar. O Pimp My Red foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Eles me deram uma guitarra e pediram pra eu estourar um para-brisa de um carro. Eu peguei um carro velho e fiz boliche com uns latões de óleo desse tamanho, assim, numa pista de brita. Sempre quis fazer isso. Ou seja, eu era pago pra fazer merda. Foi irado. Irado, adoro. Eu queria muito que eu voltei. Adoro carro, adoro fazer merda. Então, foi um sonho. O que que era? As pessoas que mandavam carros pra melhorar? Era uma franquia de um programa americano que a gente fez aqui. É, exatamente. E aí, era mais ou menos isso. A Brasileirado, né? E a gente escolhia um carro dentre três, muito fodidos. E dava um pimpão, assim. Aí o cara... O carro ia pra um lado. Então, o cara era palhaço. Então, o carro do cara fazia apresentação. Tinha trampolim. Tinha não sei o que. Aí a moça era musicista. Então, o carro dela era uma Brasília Folk. Então, tinha amplificador. Tinha PA de voz, não sei o que. O cara gostava de cinema. Então, a Kombi dele virou uma Kombi de cinema. Porque o carro ia sempre pra um lado, sabe? Sempre tinha uma característica. Lembra que foi o carro mais pica que vocês fizeram? Que te chamou mais... Essa Kombi de cinema aí ficou bem legal. Ficou bem legal porque... A Kombi acabou ficando com dois lugares só atrás. Aí subiu um TVzão, assim, que separava o motorista desses dois lugares de trás. Rolava uma pipoqueira. Subiu o ufa, ali embaixo do banco, assim. Videogame. Ficou bem bonito. E por onde será que andam esses veículos que foram reformados há 14 anos atrás? Estamos na bota. No caso da lata velha, já é difícil. Imagina no caso desse. Mas nós não desistimos. Eu agradeço a sua audiência e espero você no próximo vídeo aqui no canal PL. Porque aqui a literatura automotiva e nostalgia estão garantidas. Um grande abraço a você. E até mais. Tchau. Tchau.